Os projetos, a carreira, porque eu estava aqui pensando, para o violinista já é difícil que tem 10, 20, às vezes, por orquestra, né? O maestro tem um, que não vai sair enquanto morrer, não vai sair dali. Como que é a carreira, né? É triste. Existe o cara que ele é só maestro? Não, o cara é maestro, mas ele também tem que fazer outras coisas e tudo. Ah, eu não sei, isso é muito pessoal, isso é muito pessoal. Qual que é a sua... o que você está vendo para você aí nos próximos 10 anos? Certo. Como o regente ganha bem, ganha mais que todos os orquestras. Eu acho que, assim, ter um cargo efetivo, por exemplo, o titular da Filarmônica de Minas, o titular do Teatro Municipal de São Paulo, esses cargos são, assim, dificílimos, assim. Ah, um dia eu quero ser, tá bom. É legal, assim, ser. É o Neymar, o Messi. É, não, um dia eu quero... O Luciano Ronaldo. As chances de você não ser são muito grandes, né? É, muito maior. É, mas existe a questão do maestro convidado, que eu acho muito legal. Então, tem gente que trabalha só como maestro convidado. Então, eu fico o ano inteiro fazendo concerto com orquestras pelo país, fora do país. Esse mês eu toco... Essa semana eu toco essa orquestra, semana que vem eu toco outra orquestra, mês que vem eu toco outra orquestra. Entendi. E é isso, você é convidado. E financeiramente, isso, o cachê do maestro convidado é parecido com o de músico convidado? É uma coisa que ele consegue viver? Você acha que eu tô sofrendo na regência pra ganhar igual a música convidada, meu anjo? Você acha que eu tô todo esse investimento aqui? Você acha que eu tô deixando minha filha pra adoção pra ganhar igual a música? Eu pego meu violino e toco, meu senhor. Não, não. É, não, ganha mais, ganha mais. Ganha mais. Ganha mais porque é igual uma empresa. Você tem os funcionários, você tem os gerentes, que são, né, assim, vou aqui inventando qualquer palavra, né? O CEO. Isso. Tem uns gerentes ali que são os chefes de naipe, tem um cara que tá mais acima do gerente, que é o Spala, aí tem o diretor musical, depois tem o diretor artístico, depois tem o diretor executivo, então é uma hierarquia, então, assim, como numa empresa, uma orquestra também, essa hierarquia é financeira. E geralmente o diretor artístico é o regente ou não? Nem sempre, nem sempre. É bom que seja, é legal quando é, por exemplo, lá na Filarmônica de Minas é, o Fábio Mequete, ele é o diretor musical e o diretor artístico. Por que que é legal? Porque ele, como diretor musical, sabe o que a orquestra precisa pra desenvolver, ou sabe no que tá muito confortável, e como diretor executivo, artístico sabe escolher as peças, os convidados, os solistas, tanto como solista, o convidado como regente de convidado, sabe o que que vai fazer a orquestra crescer, né? Até o ano passado, a UZESP tinha o Nostrovski como diretor artístico e, enfim, outros, né? Era Mery, uma época, depois agora o Thierry e tal, era o diretor musical. Então, pode, pode, não tô dizendo que a UZESP aconteceu, assim, só tô usando como exemplo, mas pode ocorrer divergências. Tipo, o diretor artístico, ela fala assim, eu quero assim, e o musical fala, mas eu quero assado, mas o seu... O musical é o regente. O diretor musical é o que faz a música. Mas funciona, tem vários lugares que, então no UZESP funciona, sabe? Porque às vezes também não pode acumular cargo, talvez, e aí tem que ser diferente. Não, depende, depende. Às vezes, não, às vezes, depende do que tá no estatuto e tal, mas geralmente não, porque não é acumular cargo, né? É uma função que você pode fazer as duas. Entendi. Você vai ganhar o dobro. Isso que eu ia perguntar, e aí ganha-se como... Você ganha duas funções. Ganha duas funções. Você tem dois trabalhos. E quem escolhe o repertório é junto ou... O diretor artístico tem a maior parte, e ele não escolhe sozinho, ele tem uma comissão ali, né? Mas ele é a maior parte da escolha e o maestro tem os seus pitacos ali, né? Entendi. E as orquestras começam a preparar sempre um ano antes, dois anos antes? O repertório? As agendas, o repertório. Ah, é. É com muita antecedência. Se é uma orquestra verdadeiramente profissional, muitos sabemos que estamos no Brasil e as coisas são bem assim, né, senhora? Às vezes é meio difícil. Não, às vezes é bem em cima. Mas, no geral, assim, o ideal é... Dois anos antes, eu já sei a programação de... Sei lá, a gente tá em 2023, 2025... Ah, então em 2024 eu vou reger a USESP. O cara já sabe. Já. Ele sabe o que ele vai reger, quem é o solista. Sim, geralmente, sim. Você é convidado... Como diretor artístico, você tem um planejamento de dois anos na frente. Então, tipo assim, estamos em 2023, a de 2024 tá fechada, praticamente. Ah, pode sofrer um ajustezinho aqui. Um negocinho assim, mas assim, você já tá trabalhando na de 2025 e tal. Como regente convidado, geralmente de seis meses a um ano antes você é convidado. Talvez essas orquestras que têm uma visão mais longo prazo. Então, você já sabe, daqui um ano e meio, dois anos, eu já fecho a agenda ali. Mas eu, por exemplo, agora fui convidada, tipo, um mês e meio antes de um concerto que eu vou fazer o mês que vem e tal. Mas porque essa é a realidade do país. Enfim, na vida é assim. E outra oportunidade, você tem que aproveitar. É. Agora, nesse momento, e vai lá fazer. Ótimo. E...